Música DJ William Mix, depois de nós, o resto é tudo cópia Música Já ganhou o pico de vaqueira a tentação Já ganhou o pico de vaqueira a tentação Vem passe-sinha, vem passe com vaqueira e no meu cavalo Corre mais do que, vai do que se apague Vem passe-sinha, vem passe-sinha com vaqueira e no meu cavalo Nem passeia, nem passeia como aquele meu cavalo Só nem mais o que é raios que se paguei Nem passeia, nem passeia como essa pegada Nem mori meu cavalo, é que DJ Willem Bex Jitamajú, baiá, baiá Vem batirando onda em cavalo no milhão 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 Produção e mixagens DJ William Mix Top DJ que a galera gosta He 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 Ha 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 ha